O meu término é irrecente, e você tá agonhada que ela rebote E esse sentimento é perfeito, quem assiste um bagunçado me brinde Vai passar um dia, mas ainda mais passou Eu sei que você poderia ter, ter sorrido alguém nem me escomplicado Que não tivesse no presente, uma pessoa por passar Acertar essa situação, é uma prova de amor Mas eu preciso que você, eu preciso que você Ainda não me chamem de meu amor, ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinho sem mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu amor, ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinho sem mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter, ter sorrido alguém nem me escomplicado Que não tivesse no presente, uma pessoa por passar Eu sei que você poderia ter, ter sorrido alguém nem me escomplicado Mas eu preciso que você poderia ter, ter sorrido alguém nem me escomplicado E um apelido carinho sem mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinho sem mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinho sem mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinho sem mais difícil de esquecer É baixo o santo, ah, vingou, vingou, vingou Se mais velha claramente o céu do céu Uma chama não pode acender Vou fazer um pedido que te chama O começo do sonho pode ser Quando o espelho só cai, vai no céu O universo vai todo esclarecer E as espelhas vão caminhar no céu Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acabam de ter coisas a extensão Quando o sol se prepara, vai no ar ser Oh, 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 oh